O presidente foi muito feliz hoje quando nós estávamos conversando, almoçando, ele disse assim nós precisamos de 4 ou 5 pontos para sermos campeões, não é nesse jogo que nós vamos ser campeões e eu digo a verdade, não adianta criar esse respeito, ele pode vir a si a partir de agora que nós vencemos ele pode vir a si, mas é 4 ou 5 pontos, nós sabemos desse objetivo